Gente, começando mais um vídeo de Desgonha apresentado por mim, Alice Con, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você aperta o botão de inscrição para mais detonada platina Bom gente, eu tava vindo no vídeo passado, eu parei e tinha aberto essa missão aqui, ó Eu lembro Aí eu vim com a moto de oeste a leste para ficar próxima essa missão para fazer ela Só que no meio do caminho abriu essa No meio do caminho abriu essa E eu vou fazer essa aqui, que essa missão aqui é a missão paralela Vamos lá Do acampamento de Kuplan Vamos lá Abre aí, eu já vi ele antes De como? Um ano atrás, eu tava rodando Vamos lá falar com esse cara aqui É, eu não teria tanta certeza, Coop Tô ocupado Tô ocupado demais pra te contar sobre um acampamento de Reapers Aqui? A região das Cascades? Reapers aqui? Ah, onde? Achei que você fosse se interessar Fique sabendo que eles atacaram você e o Boozer Na real, faz tempo que eu não vejo o Boozer, não é? Onde, Coop? Lá perto de que separei Chalmedo A Fleck, você conhece ela, não é? Deu de cara com eles Passou por lá quando tava buscando suprimentos Não esquenta Eu cuido deles Vamo lá Vamo lá Vamo lá Oh, muita arrancação ali Que legal, como é que chega a trabalhar? Que droga, mano Apareceu a interrogação aqui, mas Que droga, mano As interrogações aparecem de modo tão escroto, mano Que difícil acesso, mano Vamo consertar a moto aqui Ah, não tá muito ruim Ah, beleza Falta quantas sucatas pra conseguir o troféu Falta 4 sucatas, só E aí, Dick? Um segundo, já abre 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 Tocca o cabelo de Reapers aqui. Ok, você estava dizendo? Reapers? Aqui para o norte? Pois é, Buzzer, o que está pegando com esses caras? O Al-Kai disse que os Reapers estão procurando a gente, que a nossa cabeça está a prêmio. Mas que merda. Como assim? Tipo... Beleza, eu matei um bom tanto desses doidos, mas eu nunca fui caçar os caras. Não que eu lembre. É o que eu imaginei. Vamos lá, vamos botar gasolina na moto. Vamos aplicar mais um sucato aqui. Deixa eu ver. Resolvido. Agora está faltando só mais duas, né? Mais três. Vamos lá. Vamos lá. Tem um 8. Será que eu estou sem rifle? Tem um 8. . 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 Eu posso te ajudar, eu posso te mostrar no caminho, aparece! Você quer ser rebaixado? É, rebaixado! Eu tive uma vida gloriosa do futuro! Isso é só me gostar, meu amor! Nós estamos a chegar e vamos todos ficar unidos! Venha fazer parte do caminho! Meu velho está aqui! Acha ele meu caminho? Por que estão aqui, hã? Me procurando? Bom, e acharam! Seu Reaper, filho da puta! Olha aqui a porra do teu caminho! Tem repostos... Tem curativo, eu sei em munição... Seus maríacos do caralho! Estão fazendo o quê aqui, hã? Falta 6 Sai, sem munição Ó, pessoal Ah, caralho de Creepers. Vamos lá. Estou voltando. Preciso de cobertura. Vamos lá. Só mais um. Vamos lá. Matei. Sobre um acampamento de Reepers. Novo trabalho. Novo trabalho. Cope, tá feito. Os Reapers daqui não vão mais incomodar ninguém. St. John, que ótima notícia. Eu falei com o Man esses dias e mais um pessoal. Sei que você anda fazendo umas coisas pelo agapamento. Eu só queria agradecer. Desligo. Bom, pessoal. O açúcar tá só, mano. Doçucado. Se você conseguir mais um, dá o troféu. Mais nenhum açúcar tá aqui, não. Não tem mais nenhuma açúcar tá por aqui, mano. Vamos voltar pra moto. Por que você persevera quando tudo o que ama se perdeu? Pois bem, você se pergunta isso, mas será que me conhece? Conhece mesmo a resposta? Não tem mais determinação suficiente. Afeitaram o repaixão. Mas, com a sua dor, você irá descobrir que é seu maior presente. Ela preparou um lugar para você. Dick, você tá aí? Achou o acampamento dos Reapers? Sim, Puser. Achei. Você acha... Acha que eles estavam aqui procurando a gente? Sei lá, Busman. Eu tava ocupado demais evitando que eles furassem meus olhos pra perguntar. Foi mal, irmão. Eu queria ter ido junto. Beleza, Carlos. É, eu sei. Desligo. Vamos usar os açúcar. Merda. Espera aí, espera aí. Espero terminar, espero terminar. Vou ter que comprar uma arma nova, meu irmão. Cadê? Quebrou a mão. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver o que dá pra fazer. Você persevera. O que ama se perdeu. Esperem você se perguntar isso. Mas será que conhece? Conhece mesmo a resposta. É. Determinação suficiente aqui. Afeitaram o repaixão. Vamos lá. Eu resolvo isso. Deve funcionar. Agora falta só mais uma sucata pro troféu, mano. Acho que dá pra conseguir agora esse troféu. Ah, é justamente aqui que eu queria ir. Porque na acampamento geralmente tem itens, né? Geralmente não. Sempre tem itens. Sempre se renova de vez em vez em quando. Vou ficar pro próximo vídeo, então. Eu tô com muito tempo de vídeo. Já 17 minutos aqui. Vamos ver quanto é que eu tô de pessoas... Filhadas. Filhadas. 285. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Tá todo mundo filhado já. Dá uma última olhada aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não, não apelhei todo mundo. Eu acho que no acampamento... Deve ter alguma sucata lá. Acho que não. Sei não. Vamos lá. Terminar o vídeo aqui, mano. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, tem um sucato aqui, vai dar o troféu Vai dar o troféu aqui, vai dar o troféu, vai dar o troféu Vai dar o troféu Vai dar o troféu Troféu arte de consertar motocicletas Vou encerrar o vídeo por aqui, mano Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas Fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo